Primeira abastecida da onça, quero ver, você não sabe nem abastecir mesmo, não vai conseguir Vai, perde a gasolina 30, conta aí, começando um vídeo aqui galera Primeira abastecida dela 30 reais Fica de olho nela, qualquer coisa já cagoeta pro patrão Aí eu já venho aqui É, 30 30 Ainda tem que ensinar ainda 30 30 Você tem que abrir o carro primeiro né minha filha Você não era frentista? Abre o carro Isso, abre aí Meu Deus, tá vendo o foguete? Tamo lascado Vai, abastece, pega lá, pega lá Primeira Isso, a primeira O patrão falou que se nós fizermos errar, quem vai pagar é nós Por isso que eu tô aqui, eu não sei nem o que fazer Vai, bota a gasolina aí minha filha, vai Eu não quero nem te ensinar Isso, só aperta devagarzinho Vai abastecendo Cuida aí ô foguete, cuida Bom galera, seja bem-vindos a mais um vídeo Tamo aqui no posto e eu tô lascado Por que o patrão hoje me colocou de encarregado de todas as funções da Laime Então tudo que ela errar aqui, mano, vai cair na minha conta Vai cair na minha conta Tá bastendo certo aí? Tem que ficar todo mundo de olho nela, senão tamo na merda Tira de ladinho que a última gotinha sempre pinga fora Bota aí certinho Certo Não fez cagada né, que vai sair do meu bolso Cara, foi tudo maravilhoso Sério? Não, foi tudo certo Bota a mangueira lá no lugar Pô, não é pra ensinar tão perfeito também Não tamo lascado Vai lá falar quanto que deu Vai lá quanto que deu Ela tá falando que vai subir de carga né, tá lascada Bom galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo Igual eu falei pra vocês Tô postando a minha vida de frente Só tô postando a minha rotina aqui pra vocês E a Laine surgiu das cinzas e veio pedir emprego onde eu trabalho E não satisfeito o patrão ainda disse que eu que tenho que ensinar ela a trabalhar Pô, a onça O que que foi? Já pegou o primeiro? Não ganhei gorjeta Já ganhou gorjeta? Puta merda, não ganhei um real de gorjeta Um real de gorjeta Douglas Já? Aham Meu Deus do céu Tá, vai lá levar o combustível Só levar lá Olha o patrão aí, ó Ô patrão, beleza? Você viu quem o Marcão contratou ali? Vi, moça nova Contratou essa moça nova aí, cara Eu não tô gostando não Não tá gostando? Não, porque eu já trabalhei com ela, cara Ela é confusão Sabe o que ela falou pra nós, patrão? Que ela vai ser gerente de pista já Quer passar por cima do Marcão? Aham Tá vendo? Tá vendo? Já tá bacendo ali Ah, tá certo Fez certo? Não, tá tudo certo, tá? Primeira bacida dela já ganhou gorjeta Aham, porque ela é bonita, né? Ah, e eu sou feio E eu sou feio Ah, depende de quem sou Que ela tem Primeira bacida já ganhou gorjeta? Não, ainda tem que ficar em cima dela O vídeo inteiro ainda Quanto que tu ganhou de gorjeta? Eu não Pois é Eu não O que que tu tem comigo? O que que aconteceu? Por que tu cagueta e eu? Não, mas eu cagueta Ó, acendeu as luzes aí Eu mereço Merece Então vem que eu vou te ensinar Tudo que o patrão pediu pra te ensinar Ai, meu Deus do céu Vamos lá, galera Vamos Paciência Se tu me ensinar tudo errado Eu vou lá falar pra ele Porque você só fica no celular E não me ensina certo Eu tô gravando meus vídeos? É, tu tá gravando Mas não tá fazendo tudo certo Quando você for lavar a pista Essa aqui é a torneira Fica aqui Se tu me ensinar errado E fazer alguma coisa de errado Cara, não tá nada errado Tá tudo certo, ó Você vai lavar a pista Aqui fica o negócio Não precisa lavar agora Aqui fica o negócio A torneira Você só joga Bate a agunha aqui E acabou Acabou Beleza? Entendi Então é isso O rodo tá aqui Se você for lavar algum vidro do carro Tá aqui o negócio Você se vira Vai lavando e... É assim que você ensina os outros? Você quer que eu faça pra ti, Inna? Você tem que fazer a primeira vez E se você não fazer Tu vai ver Que eu vou falar tudo que não Vai falar o que, Laínia? Que você não tá me ensinando sério Eu tô falando que tu vai fazer a confusão? E eu vou mentir que o cara saiu reclamando Porque tu tá me ensinando errado Olha, Laínia do céu Tu vai falar um negócio desse Ô Cuidado, vim aqui Que essa aqui é uma onça É um bicho do mato Bicho do mato isso aí Quero distância de mim Isso aqui morde Sorta veneno essa porra aqui, ó O que mais? O buraco lá Quando chegar o combustível É tu que vai receber Eu acho que você deve me amar Quando chegar o combustível É tu que vai receber Eu não vou receber combustível mais, não Não, eu não vou receber Não, tu vai fazer tudo o serviço Não Tu não quer trabalhar? Não, tu vai fazer o que eu sou paga pra fazer E é só abastecer Não Bebeza e coisa Não Não Mas você tem que ir lá ver Não, eu não quero Eu não vou receber combustível Quando chegar o combustível Aquilo lá é destivado Isso aqui é comum E diesel Tu tem que fazer É tu que tem que fazer Você não vem julgando o trabalho Quando chegar o óleo Tu vai lá trocar o óleo do carro Não vou Não vou Como não vai? Eu vou falar pra ele Que tu tá terceirizando o seu trabalho Eu tô terceirizando o meu trabalho É Que você tá jogando tudo pra mim Só porque eu sou nova Aqui Tá bom? Eu fiz tudo quando eu sou novo Não Você é novata? Mentira, mentira Vamos lá conversar com o foguete O foguete tá ali de prova Vamos Ele tá querendo Não é ela que é pra descarregar o caminhão E trocar o óleo Ela disse que eu tô terceirizando o serviço dela Todo mundo faz isso Ela vai fazer isso também? Não vai? Vai, ué Vai receber Outra coisa Vou caguetar já Trocou de roupa lá no nosso banheiro Lá no nosso banheiro Fui mijar lá Já tá tudo sem roupa lá Sem vergonha Isso aí é coisa de sem vergonha Tá vendo? Vou caguetar Ah, eu não vou durar um dia aqui Se é isso que você quer Tu tá conseguindo Agora tu vai pesar minha mente Aí eu tenho Então vamos selar um acordo Vamos selar um acordo Eu te ajudo Você me ajuda Eu não acredito em você Pode acreditar Pode acreditar Vai lá Foguete vai Então bate aqui lá ainda Só isso? Só Olha bem pra minha cara Eu te ajudo Você me ajuda? Tá todo mundo de prova Todo mundo de prova Você viu, né, Foguete? Ela falou que vai ajudar nós O que que tu tá fazendo aqui na troca de óleo? Tô organizando Organizando e quem mandou? Porque tá uma bagunça Como que vocês trabalharam nesse vehicle aqui? Line, tá tudo certinho A única coisa que você tá fazendo é virando Mentira, você não viu isso? Tu não viu, tu viu? Eu vi Tu tá aqui puxando o saco do patrão É isso que tu tá fazendo Primeiro dia de serviço Primeiro dia de serviço Ela tá ali mostrando o serviço Tô organizando a troca de óleo O que que tá desorganizado? Olha que bagulho mais lindo Que é uma troca de óleo Mais organizado que essa Eu nunca vi na vida Não, tava eu Eu acabei de organizar Olha aqui, gente Olha a organização disso aqui As paletas Você fez Eu que trouxe isso aqui Agora Mentira Tá tudo organizadinho Eu vou chamar o papel e falar O óleo O óleo tá tudo organizadinho Tu tá Mentira Eu que trouxe isso aqui Eu que trouxe Isso, esse aqui foi você que trouxe Vai trabalhar na pista, Laine Você é frentista Tem que ficar lá na pista Eu vou pedir um aumento Porque tudo foi eu que arrumei aqui Você não serve pra Tu veio pra causar a bagunça Não, não tem Tô falando Organizar é diferente Tu não é gerente aqui Lá no outro Tu era gerente aqui Tu ainda é frentista Então Aí eu já organizei Pra eu subir de carro Você é melhor que eu aqui dentro Quê? Você é mais que você aqui dentro Vai ser mais que eu Com certeza Você que me aguarde